Meus amores, tô lavando minhas louçaiadas ali, né, meus cristais, minhas louças, né, da cozinha. Porque tem coisa que eu já tenho um tempão que não uso, então eu tô já lavando, secando bem sequinho, já deixando tudo reservado, fechadinho já. Mas tava pensando um negócio ali, eu tinha que conversar com vocês isso. Eu quando fico matutando muito uma coisa, eu gosto de compartilhar, né? Como que as pessoas são assegueiradas ali, dinheiro, né, meus amores? Eu entendo que dinheiro, a gente não vive sem ele, né, porque precisa dele pra comprar comida. Às vezes quem paga aluguel, paga o aluguel, paga nossas contas. A gente precisa e necessita do dinheiro. Mas eu penso que quando a pessoa coloca o dinheiro como a maior coisa da vida dela, chega a ser feio. Tava vendo aqui, cês sabem que a casa tá venda, né? Gente do céu! Teve aqui uma pessoa, né, com os compradores. Meu Deus, deu até briga entre o homem, assim, eles ficaram com os ânimos um pouco elevados, exaltados, por causa de... Porque um cliente quase que comprou, aí o outro do irmão, falando de outro lugar pra ele, e aí o homem achou que ele não ia, que ele não queria comprar, que ele não ia comprar, como não vai comprar, né? Vamos aguardar outras pessoas. Gente, quase que dá releixada. Eu falei, meu Deus, em todos os aspectos, assim, as pessoas... As pessoas ficam num desespero tão grande quando falam de dinheiro, e nem grande dinheiro, dinheiro pouco. E mesmo que seja que fosse muito, é uma adrenalina que dá nas pessoas até perigoso, as pessoas terem esse pensamento de achar que o dinheiro tá em primeiro lugar. Tudo bem, que é bom, a gente sabe que tudo custa dinheiro. A gente sabe que tudo custa dinheiro. Agora daí, você botar coração no dinheiro, fica puxado, né? E eu tô presenciando nesse negócio, esses dias aí, com o negócio da venda da casa. Como é que as pessoas ficam doidas? É um vender na casa, o outro querendo tomar frente do outro, e a gente no meio. E a gente no meio. Você não sabe nem o que fazer. Igual eu recebi uma ligação agora mesmo. A pessoa já sabe que a gente tá vendendo a casa aqui, e já tem uma pessoa que já tá mostrando a nossa casa, né? As pessoas que vai, aparece, procura. Já tem uma pessoa. Já veio a outra pessoa de secreto, meu filho, querendo atropelar a outra pessoa, e pessoas que se conhecem ainda. São pessoas que se conhecem, querendo atropelar a outra, e falando pra mim não fazer mesmo com o outro, não pra mim fazer com ele. Eu falei, meu Deus, fiquei numa sinuca de bico, que eu fiquei até nervosa. Gente, eu tô olhando ali, debaixo do portão, com o carro pra lá fora, mas já tá quase na hora do pano chegar. Gente do céu! Eu falei, meu Deus, como é que as pessoas estão? Falou em dinheiro, a pessoa muda, muda totalmente a pessoa. Falei, nossa, tudo bem. Todo mundo gosta de ter o seu dinheiro, mas daí você parece que a impressão que você tem é que a pessoa parece que tá amando o dinheiro mais do que tudo. E eu fiquei ali, eu tava lavando as louças, como eu tô lavando aos poucos, porque esses dias eu já fiz vídeo, eu mostrei vocês aí, já no outro vídeo anterior, que eu tô lavando as coisas. Agora eu parti pras coisas debaixo da pia, que eu tô usando um pouco pra começar a lavar de novo, botar, escorrer, secar. Pra mim, já usando minha fé e já ir guardando. E pensando ali, eu falei, meu Deus, como é que as pessoas perdem o controle da própria vida, perdem o controle por conta de dinheiro, dá quase briga. E a gente no meio, engraçado. Aí eu penso assim, nem eu que nunca tive grandes dinheiros, não tenho essa cegueira aíada com dinheiro. Eu falei, meu Deus, como é que tá o mundo? Tudo é dinheiro. As pessoas perdem a cabeça tanto pelas coisas. Eu acho que são pessoas, sim. Não, são pessoas não. São pessoas que já viram dinheiro. Eu já ia falar que eu achava que eram pessoas que nunca viram dinheiro nenhum. Aí, de repente, vê dinheiro, mas não é não. Tem pessoa que já tá acostumada a ver dinheiro, já tá acostumada, até trabalha com grandes quantidades de dinheiro, e a pessoa não fica desesperado. E eles começaram uma brigada aí por causa da comissão, porque imobiliária, quando ela vem de casa pra gente, tem comissão, né, de venda. Então, o tipo, eu falei assim, eu quero o X, eu quero o X. Aí a comissão é tantos por cento. A pessoa pega e tira a comissão. É normal, porque eles trabalham com isso. Eles arrumam o comprador e tem que ter a comissão. Tudo bem. Mas o negócio que eu tô falando não é nem da comissão. É de uma brigada que tá dando deles, não é comigo, não. Das pessoas, assim, não, eu vou fazer primeiro, eu vou fazer, e tá naquela disputa. Quem é que vai trazer? Deixa pra mim. Ah, dona Rúbia, deixa comigo, que eu que vou vender a casa da senhora. Porque, por causa de comissão, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, as pessoas não aprenderam ainda que dinheiro a gente precisa, mas não pode ser o principal da vida da gente, porque senão vira uma desordem só. E por conta dessa cegueira de dinheiro que as pessoas têm, tava pensando por isso, que tem muita gente aí, que a gente vê reportagem na TV, a gente vê reportagem nas coisas, de pessoa que perde a cabeça, até tira a vida uma das outras por causa de um trocado. Elas tiram a vida uma das outras, até por causa de qualquer quantia, elas vai lá, tira a vida do outro por conta de dinheiro. Um desespero que eu fiquei até assustada. Aí eu tava conversando com a Pathy aqui, falei, Pathy do céu, Pathy do céu. Fiquei até nervosa agora, porque fiquei até nervosa. Falei, contei o acontecido pra ela. Não tô esclarecendo muito, porque às vezes a pessoa tá vendo um vídeo, né, gente? Eu não tô falando o nome de ninguém. Mas fiquei desesperada. Falei, meu Deus, meu Deus do céu, nem eu que nunca vi grande dinheiro. Eu sempre vivi simples na minha vida. E eu não tenho esse negócio assim, de encher o olho, de saber que tem um dinheiro que fica doido, que perde a cabeça, perde sono. Eu falei, mas tem muita gente que é assim. Mas não é porque quer, não, eu não sei. Não é porque quer, é porque aquilo chama a atenção das pessoas. E às vezes uma comissão que vai ganhar dá um rebuliço só. Falei, meu pai, eu fiquei até sem graça. A pessoa ligou pra mim, uma outra pessoa, não é a pessoa que tá vendendo aqui. A outra pessoa querendo me convencer a outra coisa. Não, deixa aí, deixa aí que eu vou arrumar gente pra senhora. Aí eu falei, hum, se eu já dei minha palavra, como que eu vou voltar minha palavra atrás? A gente não pode ficar voltando a palavra atrás. A gente tem que se decidiu, se já colocou na mão da pessoa. Você tá vendo que a pessoa tá se dedicando pra fazer o melhor pra você, da melhor forma pra você? Então você continua. A gente não pode tá assim... Eu fiquei... Sabe quando a pessoa começa a te falar as coisas que você não sabe o que falar? Fiquei meio acalada assim, falei, hum... Falei, e agora? O que que eu vou arrumar? Eu só falei com a pessoa assim, ó... Não, eu realmente quero vender. Quero vender. Depois que eu comecei com a Pathy, que eu contei a babadaiada que aconteceu de duas pessoas querendo... Dessa outra pessoa querendo que eu tirasse de um pra botar com ele. A Pathy falou assim, não, mãe... É, você... Você já deu sua palavra lá? Você cumpre a sua palavra. Falei, claro, né? Eu fiquei até sem graça, não sabia nem o que falar. Falei... A Pathy falou assim, ué, já que ele falou... Já que ele falou, por que você não pede ele e fala com ele pra ele comprar, então? Fala com ele pra ele comprar. Porque se tá incomodando com o outro. Porque fica enjoado, bota a gente numa sinuca de bico. Sabe? Quando você... Eu nem comentei com essa outra pessoa que ligou pra mim, não. Querendo pegar... Pegar... Ah, eu quero pegar a casa da senhora pra vender. Deixa comigo pra me vender. Eu já conheço a pessoa. Eu cheguei e fiquei... Meia parada, assim, que eu nem... Eu não pedi a pessoa nem nada pra vender. Nem nada. Não perguntei, assim, pra vender. Aí a pessoa veio e os dois ainda se conhecem. Ainda acabam botando a gente numa sinuca de bico total. Eu... Eu... Fiquei meia quieta. Ele falou, ah, desculpa, tá entrometendo aí. Desculpa, tá entrometendo aí. A senhora não pediu conselho nenhum ao cá comigo. Meu Deus, pra que que tá ligando pra mim ainda? Pra que que tá ligando pra mim? Então, pra me botar... Me botar em mau lençol. Falei, vai me botar em mau lençol. Quer ver? Eu antes que me botasse em mau lençol, eu peguei, eu de meio que desconversei um bocado. Não fiquei... Não fiquei dando muita trela, não. Não conversei muito, não. Sabe por quê? Porque a pessoa tem um ponto de vista dela. Eu tenho o meu. Eu já tô fazendo as coisas pra cá, porque vocês mesmos me aconselharam, a maioria de vocês me aconselharam. Não aluga não, dona Rúbia. Vai dar dor de cabeça pra senhora. Então, pra dar dor de cabeça, eu prefiro vender. Até porque, pra onde a gente vai e o que eu quero fazer, eu preciso investir. Eu preciso investir. Pra melhor. Pra melhor pra vocês mesmo. Pra mim, pra vocês. E novos ares, novas coisas. E ele não tá entendendo que eu quero fazer logo as coisas. Aí, eu peguei, fiquei meia calada. Fiquei meia calada. Nem fui muito objetiva, não. Porque a pessoa me pegou de surpresa. Aí, eu simplesmente falei pro outro rapaz, assim, ó. Antes que desse problema, eu falei, não, fulano. O pessoal lá já tá vendo. O pessoal da imobiliária lá, da outra imobiliária lá, já tá vendo pra mim. Tudo direitinho. Os dois se conhecem. Aí, eu já resolvi com uma pessoa. Não posso pegar e tirar minha palavra fora e resolver com outra. Fiquei numa sinuca de bico. Mas tudo isso por conta de dinheiro. Tudo isso por conta de comissão. Porque eles ficam assim, ó. Um quer comissão, o outro quer comissão também. Aí, pegou, ficou nessa sinuca de bico aí e me botou no meio. Falei, ah, não vai me botar no meio, não. Porque eu não gosto de ficar. Não vai me botar no meio, não. Porque eu não quero voltar minha palavra atrás, não. Eu já falei que eu vou... Já falei que eu vou... Que o moço já tá resolvendo. Esse casal tá resolvendo. Dessa imobiliária. Estão se empenhando bastante. São pessoas que falaram, não, a senhora faz assim, assim, assado. Porque aqui a gente dá todo o documento, tudo direitinho. Então, isso tava bem me esquentando. Eu tava ali lavando as vazias. Isso não saía da cabeça. Falei, meu Deus, como é que o ser humano tá? Tudo, tudo é uma cegueira. Uma cegueira incontrolável de dinheiro. Souber que vai entrar um dinheiro, eles pegam. Eles parecem que não devem nem de dormir. Falei, como é que pode o dinheiro tirar o sossego das pessoas desse ponto? Dinheiro é pra você sobreviver. Porque se você vai vender uma coisa, se você vai vender uma coisa, claro, você tem que comprar. É pra comprar outra coisa. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas aí, o negócio não é nem que eles estão querendo meu dinheiro, não. O negócio é que por causa da comissão começou essa meio que brigaiada e eu no meio. Falei, ah, meu Deus, não me bota nem confusão, não. Falei, não me bota nem confusão, não, que eu só tô só. Eu só tô só vendendo a casa. Muito normal. Todo mundo vem de casa. Quem quiser vender, eu não sou a primeira e nem a última pessoa que vai vender uma casa. Só que eu não quero confusão, não. Aí, o outro falando comigo e querendo fazer minha cabeça pular de cá e os dois se conhecem. Já pensou? Já pensou que brigaiada que eu vou formar se eu pegar e não falar nada com o outro, deixar o outro resolver e depois dar um problema sério? Falei, ah, não. Me tira disso, me tira desse rolo aí, que eu não gosto das coisas enroladas, não. Vamos resolver as coisas direitinho. Já tá com a pessoa lá e vai continuar. Vai continuar lá, a não ser que a pessoa, se a pessoa não se empenhar e desistir, né? Aí, do contrário, eu sei que é normal. Vocês vão falar assim, é normal, dona Rúbia. Só era botar mais de um lugar pra vender, porque... É normal, porque muita gente faz isso. Não tem problema. Mas isso aí é quando você não vê muita gente empenhada. Quando você não vê a pessoa empenhada, quando você não vê a pessoa se esforçando pra fazer. E esse outro aí, não tem nem ninguém pra ver. Já esse que tá pra ver aí, já tem mais pessoa pra vir aqui ver. Então, eu prefiro ficar quietinha pra cá. Ficar quietinha, honrar minha palavra pra cá e esperar vender a casa. Aí, isso tava me atormentando ali. Eu falei, vou vir comentar com meus amores. Porque eu fiquei assim pensando, eu falei, caramba, como é que as pessoas ficam agitadas? Eles acham que dinheiro, dinheiro é difícil de ganhar, né? Mas pra gastar é um minuto. Você vende um negócio, se você não tiver controle, não tiver a cabeça no lugar, se daqui a pouco você já não tem mais nada. Daqui a pouco você nem consegue comprar outra coisa, se você não tiver a cabeça muito no lugar. Não pensar direitinho, muito bem o que é que vai fazer. E como eu falei com vocês, eu quero fazer desse jeito aí, porque eu tô com vontade de fazer. Ainda sobrou um dinheiro pra gente comprar umas panelas, que eu quero fazer comida no fogão de lenha, essas coisas. Ainda vai sobrar dinheiro pra nossas panelas, pra decorar de acordo com roça. Hum, vai ficar muito bom. Então, é isso que eu ia falar com vocês. Falei, ah, fiquei meio assim, eu vou... Quando eu fico meio assim, eu já venho pra cá, já gravo e falo com vocês. Tá? Beijo pra vocês. Vamos esperar aí o despecho aí. Vamos esperar. Vamos esperar que essa semana nós vamos ter bom resultado, né, meus amor? Beijo pra vocês, meus amor. Até o próximo vídeo. Tchau.